Todos os dias no Brasil, pouco mais de mil pessoas sofrem um infarto e 25% desses pacientes já tiveram um infarto antes. A cada cinco pessoas que infartaram, uma sequer sabia que tinha tido um infarto. Eu sou o Dr. Mozart Sussgan, cardiologista, e em poucos minutos você vai aprender muito sobre o infarto. E o que é o infarto? O infarto é justamente a morte do músculo cardíaco, que ocorre quando há uma interrupção do fluxo de sangue para esse músculo. Na maioria das vezes, ocorre por uma formação de placa de aterosclerose, que é uma placa de gordura, e de trombose, dentro das artérias coronarianas, que são as artérias que irrigam o nosso coração. E sobre os fatores de risco e prevenção? Os maiores fatores de risco para infarto são pressão alta, diabetes, idade, tabagismo, obesidade, colesterol elevado, uma dieta inadequada e o sedentarismo. Mas e os sintomas, doutor? Antes de falarmos dos principais sintomas, deixa aqui um like para eu saber que você está gostando desse conteúdo. Primeiramente, o paciente que está apresentando infarto naquele momento tem os sintomas agudamente. Como são os sintomas do infarto? O paciente pode ter, na grande maioria das vezes, eu estou falando pode, porque às vezes o paciente não tem dor no peito, mas geralmente é uma dor no peito, em aperto, pode ser em pontada, pode ser em queimação, pode ser em peso. Tem paciente que fala para mim que está sentindo como se fosse um elefante pisando no peito. Essa dor geralmente irradia para um braço, pode ser para o braço esquerdo ou para o braço direito. Essa dor também, geralmente, dá suor frio, o paciente fica pálido, fica com uma sensação de desmaio. Às vezes, o paciente tem vontade de ir ao banheiro, perde xixi. Então, esses sintomas são os sintomas típicos de infarto. Existem sintomas atípicos também? Tem? E eu vou deixar esse vídeo no finalzinho para vocês. E quais são os sintomas de alarme que acontecem antes do infarto? São basicamente aqueles sintomas de angina, ou equivalentes anginosos que a gente fala. Que o paciente começa a ter dor no esforço físico, então ele vai subir uma ladeira e começa a ter dor no peito. Ele vai jogar bola e começa a ter uma dor no peito que ele não tinha antes. Ou outro sinal de alarme, pessoal. O paciente começa a ter falta de ar para fazer as atividades que antes ele não tinha. Então, esses sintomas novos que acontecem de falta de ar, de cansaço, de dor, tem que ser investigados por cardiologista. E como que a gente diagnostica isso, finalmente? Quando o paciente chega para mim na emergência, no pronto-socorro, na UTI, isso tem dois exames importantíssimos. O eletrocardiograma, que é aquela fitinha que tem aqueles traçados diferentes que a gente cola os eletrodos no peito do paciente. E a troponina, que é um exame de sangue. A troponina, ela vai subir no paciente que está tendo lesão do músculo cardíaco. Mas, pessoal, vai muito além dos exames. É muito importante a gente conversar muito bem com o paciente, fazer uma história clínica, entender o que aconteceu, como que a dor começou, quanto tempo que a dor começou, quais são os sintomas associados àquela dor, tá bom? É importantíssima a avaliação de um médico capacitado. E como que a gente trata um paciente com infarto? Basicamente, a gente usa medicação e alguma estratégia para desentupir a artéria que está entupida. Sobre medicamento, quando o paciente chega no pronto-socorro com dor no peito, por protocolo, a gente prescreve um AS em dose alta para ele, 200, 300 miligramas, e a gente pede até para ele mastigar esse AS para ser absorvido mais rápido, além de outras medicações que afinam o sangue junto com o AS, que são os anticoagulantes. Outra medicação que a gente pode usar é o trombolítico. O que o trombolítico faz? É uma medicação diferente do AS, diferente de um anticoagulante, que a gente faz na veia do paciente, para ele ir lá na artéria e tentar dissolver o trombo que está entupindo a artéria. Outro jeito de a gente tentar desentupir a artéria é pelo cateterismo. O cateterismo é sempre a primeira escolha para a colocação do stent quando necessário. Mas, se não é possível, por não ter aparelho ou por não ter tempo de transferir o paciente, a gente tem que fazer a trombólise, que é essa medicação específica que desfaz a trombose. E a trombólise salva vidas, é importantíssimo. Muitas vezes é tão bom quanto o cateterismo. No paciente fez trombólise, depois a gente faz o cateterismo, sempre é necessário o cateterismo. E a longo prazo, o que a gente tem que fazer? Depois de ter um infarto, o paciente precisa mudar o estilo de vida. Precisa fazer atividade física, controlar o peso, precisa parar de fumar, precisa cuidar do sono, do estresse, milhares de outros detalhes. Mas também tem que tomar medicamentos. E medicamentos, muitas vezes, para o resto da vida. Então esse paciente tem que tomar o S para o resto da vida, esse paciente vai ter que tomar um remédio para a pressão, um remédio para o colesterol também para o resto da vida. E, obviamente, fazer e seguir acompanhando com o cardiologista. Porque é importante a gente fazer exames, entender se esse paciente pode estar apresentando algum já sinal que aumenta o risco dele de ter um infarto no futuro, para ver se a pressão está muito bem controlada, outros detalhes. Tá bom? Então não deixem de acompanhar com o cardiologista. Esse vídeo explicou muito sobre infarto, em poucos minutos. E você pode me ajudar a levar essas informações a mais pessoas compartilhando esse vídeo. Para mais conteúdo sobre saúde e cardiologia, se inscrevam no meu canal, deixem um like, deixem um comentário aqui embaixo e até a próxima! Tchau!